Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tudo vai mudar Em nome de Jesus Tudo que pede receberá Em nome de Jesus Em nome de Jesus As barreiras cairão Em nome de Jesus Todo problema tem solução Em nome de Jesus A enfermidade desaparece E o inimigo obedece O nome de Jesus Em nome de Jesus Tudo vai mudar Em nome de Jesus Tudo que pede receberá Em nome de Jesus Tudo vai mudar Em nome de Jesus Tudo que pede receberá Em nome de Jesus Em nome de Jesus Até o que parece ser impossível Se tornará possível Em nome de Jesus Não adianta pedir a Deus Não adianta pedir a Deus Não adianta pedir a Deus Em nome de santos Tudo vai mudar Em nome de Jesus Tudo que pede receberá Em nome de Jesus Tudo vai mudar Em nome de Jesus Em nome de Jesus, tudo o que pede e receberás Em nome de Jesus, tudo vai mudar Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Jesus é nosso Hey, hey, hey Jesus é nosso Hey, hey, hey Somente ele é Hey, hey, hey Ele é o rei dos reis Hey, hey, hey Jesus é nosso Hey, hey, hey Somente ele é Hey, hey, hey Ele é o rei dos reis Eu sei que ele morreu Mas também sei que foi o único Que com poder ressuscitou Esqueceu até o abismo E a chave da morte do inferno Do inimigo ele tomou Hey, hey, hey Jesus é nosso Hey, hey, hey Somente ele é Hey, hey, hey Ele é o rei dos reis Hey, hey, hey Jesus é nosso Hey, hey, hey Somente ele é Hey, hey, hey Ele é o rei dos reis Ele é rei Ele é rei diante dele Todo joelho se dobrará E toda língua confessará E todos adorarão O incomparável rei Que pra sempre reinará Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Deus é nosso Hey, hey, hey Somente ele é Hey, hey, hey Ele é o rei dos reis Hey, hey, hey Jesus é nosso Hey, hey, hey Somente ele é Hey, hey, hey Ele é o rei dos reis Ele é o rei dos reis Rei, 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 Jesus é o nosso rei, rei, rei Somente Ele é rei, 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 Ele é o rei dos reis Rei, 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 Jesus é o nosso rei, rei, rei A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus 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 Venha a luta, venha a prova, pode vir o que é Somos mais que vencedores, o que temos fé Fé naquele que nenhuma guerra nunca perdeu E disse que podemos vencer, como Ele venceu A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus 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 E somos vencedores, e nada vale nos ensinar Nada vai nos impedir, da vitória conquistar Porque Jesus, o Inésio e o Inésio e o Inésio Com este povo está O inimigo tem vontade, mas não pode nos perder Pois pelo sangue de Jesus Pois pelo sangue de Jesus E somos vencedores, e nada vale nos ensinar A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus 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 Todas as vezes que leio tua carta E analiso tuas frases de amor Não consigo conter a alegria do meu coração E as vezes até choro de emoção Eu sei que aqui não existe quem me ama Tanto assim, a ponto de se entregar por mim Como uma ovelha, sofreu sem reclamar Tudo isso eu sei, foi só por minha alma Como posso eu não amar alguém Que me ama tanto assim Com amor, sincero amor, sem mim Te amo, Jesus Te adoro, Jesus Te quero, Jesus Te espero, Jesus E as vezes até choro de amor, sem mim Amor, sincero amor, sem mim Adoro, Jesus Como posso eu não amar alguém Que me ama tanto assim Com amor sincero, amor sem fim Te amo, Jesus Te adoro, Jesus Te espero, Jesus Te espero, Jesus Tu és tudo para mim És o meu amor, amor sem fim Jesus Tu és tudo para mim És o meu amor, amor sem fim, Jesus Tu és tudo para mim És o meu amor, amor sem fim, Jesus Te amo, Jesus Te adoro, 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 Jesus Vó, Jesus Te adoro, Jesus Porque ainda existe alguém que chora Te adoro, Jesus Você jamais vai encontrar Volte, Jesus Volte porque Ele te espera Enquanto voltares Sem bater, pode entrar Pois a casa é tua Que ainda está vazio O teu lugar 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 Volte 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 A sua volta vai ser motivo de festa Lá nos céus Volte enquanto a porta está aberta Volte pra Jesus Volte pra Jesus Volte porque Ele te espera De braços abertos Volte porque Ele não, não Eu te espera Volte pra Jesus Volte pra Jesus E quando voltares E quando voltares Sem bater, pode entrar Pois a casa é tua E ainda está vazio O teu lugar Volte Volte Ai Jesus Pode ser Que você não está tão feliz Pois montanhas de problemas São constantes em teu caminho Tem razão Para ter chorado tanto Mas creia que o teu pranto O Senhor vai enxugar Resolvendo os teus problemas Porque não quer te ver sofrer E por maior que for a luta Maior é a vitória Que Deus tem para você O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem do Senhor no amanhecer O choro pode durar uma noite Mas a vitória de Deus você vai receber Pode crer Pode crer Que a tua oração Já subiu ao coração Do grande Deus de poder Porque não tem prazer Em te ver vivendo assim E a qualquer momento Em teus problemas ele vai dar fim E então verás E então verás Que Deus é Deus de amor E não tem prazer em te ver chorar O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem do Senhor no amanhecer O choro pode durar uma noite Mas a vitória de Deus você vai receber A vitória de Deus você vai receber Mas a vitória de Deus você vai receber O choro pode durar uma noite Oh, Jesus, meu Senhor, Senhor Oh, Jesus, meu Senhor, Senhor Oh, Jesus, meu Senhor, 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 Jesus é o Senhor, toda língua confessará dizendo que Jesus é o Senhor, seja pobre ou seja rico dirão que Jesus é o Senhor, nem mesmo a cor vai ter acepção mas todos dirão que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, acima de tudo e de todos, eternamente Ele é Jesus o Senhor. Toda honra agora em louvor, sejam para sempre a Jesus o Senhor, na minha vida só existe um Senhor que é Jesus o Senhor. Seja por amor ou mesmo pela dor, mas todos confessarão que Jesus é o Senhor. Oh, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Oh, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Oh, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Oh, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Jesus está vivo Vivo está, eu sei, meu rei Jesus está vivo Muitos dizem que Jesus ainda está na cruz Onde ele o dia apareceu Outros ainda esperam o Messias Que um dia Deus prometeu Mas existe um tempo que lavado o inimigo Foi por seu sangue E são testemunhas vivas Que ele vive Que ele reina E pra sempre reinará Jesus está vivo Jesus está vivo Vivo está, eu sei, meu rei Jesus está vivo Realmente ele vive E após ressurgir Recebeu o espaço Mostrou o poder Pra ele não existe morte Pois não há problemas Que não possa resolver Ele vive diante E pelo dia Todos os joelhos se torrarão Toda língua confessará E o adorarão E o adorarão Que ele vive Que ele vive Jesus está vivo Vivo está, eu sei, meu rei Jesus está vivo Vivo está, eu sei, meu rei Jesus está vivo Jesus está vivo Jesus está vivo Santo Espírito de Deus Toma posse de mim Santo Espírito de Deus Eu preciso de Ti Santo Espírito de Deus És precioso, sim Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Pois quero que haja em mim Os frutos que são de Ti Quero amar de verdade Ser passivo e ter vontade Por isso venho te pedir Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Toma posse de mim Santo Espírito de Deus Toma posse de mim Toma posse de mim Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Santo Espírito de Deus És precioso, sim És precioso, sim És precioso, sim És precioso, sim Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Pois sei que com o Teu poder Podes me dominar Para que eu possa ser A cada instante A cada instante mais fiel Por isso venho Por isso venho te pedir Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Toma posse de Deus Toma posse de mim Toma posse de mim Santo Espírito de Deus, és precioso sim, Santo Espírito de Deus, usa-me. Santo Espírito, Santo Espírito de Deus, usa-me. Jesus, eu queria falar todos os idiomas que existem no mundo. Amo, diria em todas as línguas, te amo. Mas quero agora, em inglês, dizer que te amo hoje muito mais que ontem. Amo, diria em todas as línguas, te amo. Mas poder sentir este amor em mim, é tudo que eu sempre quis. Jesus, pois ter você é o que me faz feliz. Amo, diria em todas as línguas, te amo. Amo, diria em todas as línguas, te amo. Amo, diria em todas as línguas, te amo. Amo, diria, em todas as línguas, te amo. I love you today, mas more than yesterday Sei que não há e nunca haverá Uma forma como eu expressar Todo esse amor que eu sinto Dentro do peito Mas poder sentir este amor em mim É tudo que eu sempre quis Jesus, pois ter você É o que me faz feliz I love you, Jesus I love you, Jesus I love you today, mas more than yesterday Yeah I love you, Jesus I love you, Jesus I love you, Jesus I love you today, mas more than yesterday I love you, Jesus 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 Obrigado.